Olá galera, hoje é bem-vindo ao Curso Maratona Java, como sempre aqui é um agradecimento especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. E agora nós vamos ver uma outra sintaxe que nós precisamos utilizar quando nós estamos trabalhando com multi-catch. Bom, então na última aula nós vimos que nós podemos ter múltiplos catchs, mas existe uma sintaxe que foi criada para facilitar um pouco e melhorar a legibilidade do código. O que essa sintaxe fala? A sintaxe fala que você pode colocar exceções que não estão na mesma linha de herança dentro de um mesmo catch separados via pipe. Então, por exemplo, utilizando o exemplo da última aula, nós temos aqui o nosso try-catch, e esse try-catch tem duas exceções, SQLException e FileNotFoundException. Amas exceções são filhos de exception, mas elas não fazem parte da mesma linha de herança. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso vir aqui no primeiro catch e falar, olha, captura SQLException ou você captura a FileNotFoundException. E aqui a gente pode trocar e a gente remove esse bloco catch. Então, essa é uma sintaxe que foi introduzida no Java para melhorar um pouquinho a legibilidade. Mas tem que tomar cuidado que você não pode fazer isso quando você tem classes na mesma linha de herança. Então, por exemplo, digamos que nós temos aqui SQLException, FileNotFoundException e, por exemplo, IOException. Então, se eu vier aqui e tentar colocar, por exemplo, IOException, você vai ver que nós temos um erro. E mesmo se você tentar trocar, colocar IOException antes de FileNotFoundException, você também vai ter um erro. Então, o que o Java vai fazer é ele vai identificar, da mesma forma que ele faria com todos esses catches, ele vai identificar qual exceção ela serve, ela bate aqui para você fazer a associação, a referência para essa variável que nós temos aqui, que é a variável E. Mas tem que tomar cuidado que eles não podem entrar na mesma linha de herança. Então, o JavaException é um erro. Eu vou voltar aqui nesse código, né? Nós temos array index.outofbound, né? Mas index.outofbound é parte da mesma linha de herança. Mas nós podemos pegar IllegalArgumentException. Nós podemos pegar também ArithmeticException. E nós podemos remover aqui esses dois. Bom, aí você pergunta, qual é a vantagem de utilizar dessa forma, né? E não utilizar, por exemplo, uma exceção mais genérica. Porque você poderia, por exemplo, aqui embaixo, você poderia fazer assim. É, ó, pega um ExceptionE. Na verdade, né? Tudo se resume ao tipo de tratamento que você quer dar àquela determinada exceção. Então, quando você tem um multicatch, né? Existe aquela possibilidade de você ter diferentes tipos de tratamento para as exceções que estão acontecendo. Que nem nós vimos aqui, diferentes system.outprintln. Baseado nisso, nós temos de acordo com a exceção. Porém, né? Se você tiver que fazer da mesma forma um determinado código para diferentes tipos de exceções, e você ainda quiser deixar uma genérica, porque o mais correto seria mais ou menos isso. Você tem um cat, né? Que pega praticamente para essas exceções. Aqui não faz muito sentido, mas imagina que o código que você está trabalhando nas exceções merece o mesmo tratamento. E caso ainda aconteça alguma coisa fora das exceções, você está preparado para o que der e vier. Que é você estar capturando uma exceção mais genética ainda. Então, essa é apenas uma forma de você colocar o código de uma forma mais legível. No final das contas, ele vai atingir o mesmo objetivo. Uma outra regrinha que você tem, é por exemplo, se você tiver que, apesar disso não ser utilizado, e eu nunca ter visto na minha carreira, né? Você pode utilizar essa variável de referência e associar, por exemplo, um novo objeto para ela. Quando você está trabalhando com apenas uma exceção. Porém, quando você está trabalhando com múltiplas exceções, o Java não vai te permitir fazer algo desse jeito. Como você pode ver aqui, nós temos esse erro de compilação, falando que o tipo requerido é uma dessas três. Então, o Java meio que te coloca um bloqueio, e mesmo que você coloque uma dessas três, ele vai te falar, olha, você não pode associar um valor para essa variável e. Então, quando você coloca múltiplas exceções aqui nesse multi-catch, ele praticamente transforma essa variável e em final. Você não pode associar novamente um novo valor, um novo objeto para essa variável. Aí você pergunta, por que nós temos essa diferença? Você tem que lembrar que o Java é uma linguagem que sempre pensa na retrocompatibilidade. Então, eles fizeram isso, muito provavelmente, para possibilitar novos desenvolvedores trabalhar de uma forma em que o código fique mais legível, mas também possibilitar desenvolvedores que já estão trabalhando com o Java em sistemas em versões anteriores a atualizar sem ter um problema no código, sem ter que fazer muitas alterações. Então, a ideia do Java é que se você está trabalhando com o Java 8, 9, 10, é você poder atualizar para uma versão mais nova e o código continuar rodando normalmente, sem maiores problemas. Bom, é nem sempre isso que acontece na vida real, mas no geral é isso que eles tentam atingir. Então, às vezes você vai ver situações como essa, porque de um jeito pode e de outro não, muitas vezes é por causa da compatibilidade com versões anteriores que eles estão tentando manter. Bom, então no geral é isso que eu tinha para falar para vocês, é apenas uma sintaxe a mais, é muito comum vocês verem isso, o próprio IntelliJ estava falando para a gente, então se eu colocar aqui, por exemplo, não catch file not found exception e um catch io exception, ou não, sql exception e io exception aqui, o próprio Java está falando que você pode, deixa eu arrumar aqui, io exception, sql exception, geralmente o Java fala collapse, e é, você está procurando. O IntelliJ vai falar para você, então, a concatenação desses valores. Bom, então no geral, era isso que eu tinha para falar para vocês, vamos dar continuidade com mais exceções na próxima aula, perignação continua. Vejo vocês lá, até mais!